Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um Revoglush, eu sou Camila Padilha e hoje nós vamos falar sobre anos 90. Por que eu tô achando que os anos 90 voltaram? Na verdade, o que eu acho é que os anos 90 nunca foram embora, eles sempre estiveram aqui entre nós, mas agora está visível que eles estão de volta em todos os sentidos. E nós vamos começar falando sobre filmes. Dois filmes muito famosos nos anos 90 tiveram suas continuações no ano de 2015. Estamos falando de Jurassic Park e Exterminador do Futuro. Sim, foram filmes muito famosos nos anos 90, inovadores, com vários efeitos muito legais pra época, e que hoje em dia voltaram no ano passado com sucesso de bilheteria e grande aprovação entre os fãs. Obviamente tiveram suas melhores em termos de tecnologia e efeito, Mas assim, a história veio lá nos anos 90, né? A segunda coisa que eu vou falar é moda. A moda hoje em dia está completamente anos 90. Eu não sei se vocês já perceberam, mas gargantilhas, queridos, não veio de agora. As gargantilhas eram muito populares nos anos 90. Sem contar com o cabelo curtinho, os óculos redondos, o macacão jeans, as jaquetas jeans, o jeans em si, Tudo isso era moda nos anos 90. Melícias também e plataformas altas também. E hoje em dia está sendo tudo reutilizado. É aquele negócio de nada se cria, tudo se copia. Então, a moda tem essas coisas de trazer as coisas de volta e dessa vez veio os anos 90. Vocês estão achando o quê? Que Gótica Suave surgiu agora? Claro que não. Gótica Suave veio lá nos anos 90, Mas hoje em dia nós estamos apresentando de novo essa época maravilhosa da nossa infância com uma releitura mais moderninha. A música, eu diria que nunca sumiu, mas volta sim com algumas artistas novas trazendo coisas antigas de volta. Por exemplo, nós temos a cantora dinamarquesa Mu. Sim, eu sei que eu já falei dela, mas eu vou falar um pouco mais porque eu acho que ela é uma releitura perfeita pra isso. Nos anos 90 nós tivemos uma diva pop muito famosa loira. Vocês se lembram quem? Britney Spears com seus grandes sucessos. Oops, I Did It Again, Toxie. Até hoje são as músicas mais baixadas dela, vocês podem conferir no Spotify. E a Mu faz uma releitura disso hoje em dia. As músicas dela tem muita coisa eletrônica. E também pra mostrar como as influências dela vêm nos anos 90, ela fez até um cover de Spice Girls. Quem não se lembra das Spice Girls? Música 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 Até as cantoras pop estão fazendo a releitura dessa época. Inclusive a própria Rihanna está usando o Top Cropped, né? Que era muito usado nos anos 90. As pinturas faciais que vocês estão vendo por aí nos clipes não é de hoje. E os cabelos coloridos também não. Maquiagem! A maquiagem gótica suave do batom escuro e sombra metálica vieram dos anos 90. Lá tinha muito essas coisas de vamos experimentar o futuro. Então, hoje em dia a gente trouxe isso de volta pro nosso gótica suave, Vaporwave, Aesthetic. Uh! Tudo isso é coisa dos anos 90. Então, mais uma prova aí pra vocês. E por último, a gente ainda não superou Friends. Friends já tem aí mais de 10 anos que acabou. Acabou em 2004, estreou em 94. E nós ainda não superamos essa série. Porque ainda tem muita gente que gosta, tem muita gente que vê. Eu não assisto Friends. E no ano passado uma amiga minha ficou enchendo a porra do meu saco pra assistir essa merda. Não é tão engraçado assim, tá gente? Vocês podem me crucificar se vocês quiserem. Mas eu acho que é como qualquer série. Mas tudo bem. Se tem gente que gosta, quem sou eu pra julgar? Eu reconheço o sucesso de Friends. Eu reconheço que foi uma série muito boa pra época. Mas já acabou, tá? E parece que também vai ter um episódio, né? Parece que vai ter um episódio do reencontro da galera. E isso vai acontecer agora, atualmente. Assim, tipo, 12 anos que acabou a série. E vai voltar com o episódio de reencontro da galera. Então sim, os anos 90 estão aqui. Quem tá achando que essas coisas são de agora, você está muito perdido, amigo. Porque os anos 90 estão aqui. Nós somos a geração de nostalgia. O pessoal que gosta de trazer as coisas da infância de volta. Só que em vez de trazer os brinquedos, a gente vai trazer a moda e a música e as coisas que a gente talvez não se interessasse tanto quando a gente era criança. Então, essas foram as provas que eu tenho aqui pra dizer que os anos 90 estão de volta. Sinceramente, eu gosto muito dessa época. O estilo também é bem maneiro. Tanto que eu estou aqui um pouco alo noventas. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevem aqui embaixo. Temos vídeos todas as quintas-feiras. E é isso aí, tá bom? A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí